Véi, será que ele tá escutando a gente? Ele tá dormindo mesmo, velho. Tem três dias já que ele tá dormindo, velho. Franklin, se você quer que a gente vá embora, mexe esse dedinho. Não. Se você quiser comer lá em Branca de Neve, mexe esse dedão. Caralho, velho. Ele tá ouvindo a gente, velho. Ele tá ouvindo a gente. O estômago tá aí. O estômago tá aí. O estômago. O estômago. O estômago. Você tá inchado, lepra. O que que tá inchado, lepra? O estômago. A lepra. Você botou o oiado no pano. Bem cedo. Eita que tá um frio aqui em casa, viu? Sabe qual é o nome daquilo ali? Acocionado. Então, minha amiga, entra aqui, ó. Fica aqui, minha amiga. Por que você? Tô derretendo. Não, minha amiga. Você não tá derretendo, não. Você tá pior do que o cuscuzeiro que faz o cuscuz. Olha, olha. E o Teozinho já tá pegando a manhinha. Não vai não, viu, Teo. Não vai pra essa, não, rapaz. Negócio ficar suando. É, não vai não, pra ir. Eita. Olha. Olha aí. Saiu o caldo, olha aí. Eita, isso não vem a caminhar. Isso não vem a mão. Não vem a mão. Eita, isso não vem a mão. Obrigado.